Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui porque Deus quer te dar um recado. É isso mesmo, todos os dias, das 6 horas da manhã e às 21h30, eu mesmo, o Bispo Lennon Ramar, estarei aqui para abençoar sua vida. É muito importante, se inscreva nesse canal, acione o sininho das notificações, para que Deus venha abençoar sua família, sua vida. Deus abençoe. Queridos irmãos, antes de eu trazer esta palavra poderosa para você, Deus abençoe, um bom dia, você que está acordando. Quero falar para os irmãos que todos os dias, das 6 da manhã e também às 21h30, eu mesmo, o Bispo Lennon Ramar, estarei com vocês. Queridos, eu já quero mostrar aqui para vocês sobre, você já foi tentado? Você já foi uma pessoa assim, a ponto de coisas que vêm para você, que você fala, Bispo, eu não vou resistir? Todos nós já fomos tentados. Tem pessoas que é tentado no seu trabalho, tem pessoas que elas são tentadas a usar drogas, outras no vício, tem pessoas que é tentado no seu casamento, no seu noivado. E eu quero trazer uma reflexão de vencer as tentações, de vencer o nosso dia a dia, de vencer o nosso ego, de vencer a nós mesmos. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui, que diz assim, lá no livro do Evangelho de Mateus 4, que diz assim, Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do tempo, e disse-lhe, Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ao seu Zander, a hora do teu respeito, para tomar em tuas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe, Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isso darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe, Jesus, Vai-te, Satanás, O que está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Meus amigos, a gente vê, três fatores, que Satanás usou. Ele foi dentro da Bíblia para pregar Jesus. Se tu és o filho de Deus, pera aí, ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Manda que essas pedras se tornem em pães. Irmão, ele sabia que se Jesus desse a horde, Jesus transformou a água em vinho, não vai transformar uma pedra em pão? Sabe por que Jesus não transformou? Porque se Jesus fizesse isso, ele estava obedecendo ao diabo. Tem hora que tem pessoas que elas vêm com uma fúria tão grande para cima das outras, que ela quer induzir a você a fazer algo errado, a você fazer coisas que não provém, a você pegar a ponto de você a mesma coisa. Toda vez, eu já vi depoimento de pessoas que vão fazer um furto, assalto, e ele te fala, olha, eu só vim porque eu fui influenciado. Então, irmão, tem o poder de uma influência. Alguém querer te influenciar para o mal. Ali, Jesus, o diabo queria, não, eu vou tentar tomar a mente dele, que eu vou influenciar. Mas ele perdeu a guerra quando ele disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, você não entendeu? Ali, Jesus queria dizer para ele assim, ó, a gente não vive só de comida, mas a gente vive o dia a dia, a gente vive pelas coisas certas, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a certeza, é a garantia de uma vida bendita, saudável, honesta, e principalmente com as coisas certas. Satanás, ele veio, ele viu que ele perdeu, ele disse, eu vou voltar novamente. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui a baixo, irmão, Jesus era Deus, mas também era homem. Satanás queria que pelo menos uma vez, Jesus obedecesse a ele, que ele ia dizer, está vendo? Está vendo? Jesus me obedeceu, mas Jesus disse, não, não, Satanás, eu não vou lançar daqui a baixo, não, eu não vou fazer isso. Aí agora vem outra, uma coisa mais forte, é quando ele disse, tudo isso aqui, ele transportou Jesus, te darei, se prostrado, me adorares. Irmão, o que o diabo vai dar para alguém? Se nada é dele, nem o inferno é do diabo, porque quem criou o inferno foi Deus, não foi Satanás, que um dia ele será lançado lá. Tudo isso, te darei, se prostrado, me adorares. Ele queria a adoração de Jesus, mas Jesus disse, não, nada é teu, tudo é do meu pai, essa terra é do meu pai, tudo foi criado pelo meu pai, nada, principalmente, até o próprio Deus criou ele, Jesus, Deus criou Satanás como anjo de luz, não como demônio. Então, ali ele perdeu, e eu quero falar para você, assim eu quero trazer para o dia de hoje, é muito importante, você resistir, as tentações, resistir às obras da carne, bispo, como que eu faço para resistir? Resistir é quando você tem a direção de Deus, se você sabe que aquele encontro, marcar um encontro para mim com os amigos para fazer algo, você sabe que aquilo ali está errado, para que você vai? Ah, bispo Lennon Ramal, tem aquele encontro, você é um homem casado, e aquela mulher está ali tentando, fuja, fale a verdade para ela, olha, eu sou casado, não quero nada com você, a minha vida pertence a Deus, então irmão, isso é diferenciado, tem hora que você tem que fugir, não traga o problema para perto de você, foge dele, ou melhor, cancele ele, extermine logo ele, tire-o da sua vida, porque quando você tira da vida, você está resistindo, ah, bispo Lennon, mas aquele político, me induziu, falou que eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu tenho que andar de madrugada, fazendo um monte de coisas com ele, eu tenho que trabalhar para ele, e você sabe que está errado, sai fora disso, meu amigo, pelo amor de Deus, saia fora, Deus tem uma palavra, resista ao diabo, e ele fugirá de vós, as tentações, vem para provar para você, se você está preparado, para Deus colocar a vitória, bispo, mas eu errei, eu estou escutando essa palavra, eu caí, eu errei, então se levante, nesta manhã, como um verdadeiro campeão, Deus perdoa teus pecados, Deus te levanta, não fique na mesmice, se levante, porque Deus está escrevendo, uma nova história para você, amém? Vamos orar, pega o seu copo com água, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui está esse copo com água, tem pessoas que estão me ouvindo, que não conseguem resistir às drogas, o cigarro, não consegue parar de trair o companheiro, a companheira, não consegue parar de enganar, de mentir, de iludibriar, mas eu quero pedir uma coisa, dê a força a eles Pai, que esta pessoa que está saindo para trabalhar, esta pessoa que vai ouvir Senhor, esse vídeo em todo o Brasil, Deus, honre elas, para que elas venham dizer, eu sou um verdadeiro campeão, e resisti às tentações, eu te peço, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, dê vitória a todos, consagre esse copo com água, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui está o meu copo com água, Deus abençoe o seu, Deus abençoe, amém. Tome o seu, eu vou tomar o meu, Deus abençoe vocês, todos os dias de 6 da manhã, às 21h30, eu mesmo, o bispo Lennon Ramar, estarei trazendo uma palavra, poderosa para a sua vida, Deus abençoe fortemente, um forte abraço, seu amigo de sempre, Deus abençoe.